Hoje é uma live com um assunto que eu decidi falar em função principalmente de uma pesquisa que eu fiz dentro do Telegram e também pelo meu story do Instagram. E uma pesquisa para saber, para o pessoal na verdade montar junto comigo os temas das lives de agosto. E eu dei algumas opções, dei a opção de pilates e cadeias musculares, dei a opção de história do método, dei a opção de relação corpo e mente, dei a opção de gestão, mas aí não seria eu que ia falar, eu teria que trazer alguém. Enfim, dei algumas opções e surpreendentemente, para mim, o pessoal acabou escolhendo o tema de cadeias musculares. É um tema que eu gosto muito, mas também é um tema que exige um pouco mais do meu esforço para que eu consiga, na verdade, trazer um assunto que tenha uma certa complexidade para uma linguagem mais acessível e, ao mesmo tempo, uma coisa que possa conversar, na verdade, com o pilates. Com a metodologia, enfim, essas costuras, de você colocar, às vezes, dois métodos para conversar, nem sempre são costuras fáceis de se fazer. Então, hoje, o meu esforço vai estar justamente em fazer essa costura e, ao mesmo tempo, em tentar trazer para vocês o quanto que, na verdade, essa reflexão, ela pode, a reflexão, na verdade, sobre o conceito cadeias musculares, ela pode, na verdade, trazer possibilidades da gente ampliar o paradigma, ampliar a visão que a gente hoje tem sobre o método e ampliar também, na verdade, trazer caminhos de liberdade dentro da nossa atuação profissional. Tá bom? Então, feito isso, e o mais interessante, eu até queria destacar isso para vocês, o mais interessante é que eu passei a perceber, depois, analisando os temas, temas, né, história do método, relação corpo e mente, construção de exercícios, cadeias musculares, tirando de gestão, né, mas todos esses que eu falei agora são temas que se relacionam, né, e, ao mesmo tempo que eles se relacionam, eles podem ter, no fundo, com um conceito ou mais de um, que, na verdade, fazem todos esses elementos se conversar. É como se existisse, na verdade, um conceito que pode estar na intersecção entre todos esses assuntos e fazer tudo isso se conversar, inclusive a parte da história do método. E vocês vão entender o porquê que o conceito de cadeia muscular, na verdade, ele é um conceito que ele pode, na verdade, estar nessa intersecção com todos esses assuntos e fazer todos esses assuntos conversarem entre si, ok? Muito bem, então, tudo isso posto e dentro, na verdade, dessa intenção de dialogar, né, o método GDS, né, com o seu conceito de cadeia muscular, com o método Pilates, com os seus muitos conceitos que fazem parte da sua base, eu vou tentar desenvolver esse tema, tá bom? Com vocês. E a primeira coisa importante que a gente precisa saber em relação a toda essa história, em relação a tudo isso, é que, historicamente, olha a história já entrando no assunto aqui, historicamente, o método Pilates, ele foi desenvolvido pelo Joseph, né, a partir de uma ideia de grande saúde que ele tinha, tá certo? Isso é muito importante todo mundo entender. Então, é... E o que seria essa ideia de grande saúde do Joseph? A ideia de grande saúde do Joseph, ela vai, meio que de... Ela vai se chocar, na verdade, com uma ideia de saúde proposta por um paradigma no qual todos nós estamos enterrados até a tampa do cabelo, que é o tal do paradigma biomédico e cartesiano relacionado a uma ideia de corpo. Nossa, Alexandre, o que é isso? Do que você está falando? Muito bem, então vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, mas, quando eu fiz a live, quem estava presente, com o professor Clóvis de Barros Filho, um filósofo muito conhecido, muito conhecido, por sinal, o Clóvis contou uma história para a gente. E dentro dessa história, ele contou que os primeiros filósofos entendiam que o mundo era um mundo finito, um mundo onde a ordem natural das coisas era, digamos assim, previsível, e que o mundo dos fenômenos físicos tinha uma certa ordem natural e que essa ordem natural poderia ser compreendida pelo homem e, a partir daí, tudo o que o homem fosse fazer, do ponto de vista físico, moral, ético, se estivesse de acordo com essa ordem natural do mundo, isso seria, na verdade, uma ação justa e uma ação bela e, portanto, o homem encontraria, na verdade, o seu lugar no mundo e, possivelmente, também a felicidade e outras coisas desse tipo e tal. Esse paradigma de visão de mundo enxergava também o corpo humano dentro de uma perspectiva relacionada com esse cosmos, com essa representação de mundo, tá certo? Ou seja, o nosso corpo seria, na verdade, uma máquina biológica de forma aonde se tudo estivesse no seu lugar funcionando bem dentro de uma relação de causa e efeito e dentro, na verdade, de uma certa norma que tem a ver com esse mundo natural, possivelmente a gente estaria dentro de uma condição de saúde ideal, ok? Então, o paradigma biomédico, ele foi completamente tomado por essa visão uma visão aonde o corpo, ele na verdade é uma máquina biológica que funciona com relações de causa e efeito, ok? Então, a ideia de saúde do paradigma biomédico é a ideia de que se você tem um corpo, olha só a palavra que eu estou falando, se você sujeito tem um corpo, se você possui um corpo, ok? Olha como a gente desloca a condição de ser e a condição de sujeito para uma coisa que está para além do corpo, ok? Que normalmente é o que a gente chama de paradigma cartesiano, está relacionado com o que a gente identifica como a mente, a consciência, o eu, ok? Então, se eu sou uma mente que tem uma consciência de um eu e eu tenho um corpo, eu possuo um corpo e esse corpo, ele é um corpo físico, orgânico, que funciona dentro de relações de causa e efeito, se o meu corpo estiver funcionando bem, automaticamente eu estou no campo da saúde. Se o meu corpo não estiver funcionando bem, se tiver alguma coisa ali que não está legal, eu possivelmente vou ter algum sintoma, vou ter alguma doença e se eu estou doente, eu não sou uma pessoa saudável. Está certo? Esse, mais ou menos, é o paradigma biomédico, ok? O fato é o seguinte, o Joseph Pilates, de uma certa forma, ele vai chocar um pouco com esse paradigma, principalmente pela maneira como ele vai entender o conceito de saúde, que para ele é um conceito que não pode estar de maneira nenhuma dissociado de uma certa ideia de que o corpo e a mente, na verdade, eles são aspectos de uma mesma coisa. Está certo? Daí ele fala tanto nas obras dele dessa questão de que a contrologia, ela, no fundo, tem um objetivo de trabalhar nessa intersecção e de trabalhar numa espécie de integração dessas instâncias. Tudo bem? Ok? Muito bem. Tá, Alexandre, beleza, até aí eu entendi, legal, ok. Agora, o professor de Pilates, quando ele começa a entrar um pouco nesses assuntos, normalmente, o que acontece? A gente começa a ficar um pouco sem referenciais teóricos para pensar isso mais a fundo. Por quê? Porque, basicamente, o Joseph Pilates, ele não foi um cara, assim, que deixou uma obra teórica, né, muito bem fundamentada, né, que tem uma certa cronologia, que tem um começo, um meio, um fim, né, ou seja, na verdade, o método Pilates em si, ele tem um certo déficit nessa questão, né, diferente, por exemplo, de outros métodos, como o próprio método GDS, que eu vou entrar um pouco para depois entrar no conceito de cadeias musculares, tá certo? Mas eu preciso passar por tudo isso com vocês, porque senão vocês não vão entender até onde eu quero chegar e quais são as possibilidades que a gente pode trazer desse conceito de cadeia muscular, beleza? Muito bem, então, se o Joseph não deixou essa obra assim, muito bem fundamentada, com conceitos muito claros, que possam fazer a gente entender exatamente como a gente pode, por meio dessa metodologia que ele deixou, que é fantástica, a gente conseguir trabalhar nessa intersecção, o que nos resta a fazer é a gente na verdade começar a ampliar o nosso olhar do ponto de vista conceitual para outros métodos, para que a gente possa, a partir disso, voltar o nosso olhar para a nossa própria prática e talvez começar a explorar um pouco mais e ter um olhar mais crítico também para a nossa atuação profissional, correto? Ok? Então, de saída, uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam e que eu quero frisar e que eu venho batendo nessa tecla já há algum tempo ok? É a necessidade que nós profissionais do Pilates, professores de Pilates temos em fazer esse deslocamento de paradigma. Ok? Por quê? Porque de uma certa forma a prática profissional do Pilates por ela estar muito relacionada com as disciplinas da educação física e da fisioterapia ela foi muito influenciada pelo paradigma biomédico que faz a gente pensar o corpo a partir de um corpo máquina, a partir de um corpo biológico, a partir de um corpo físico. Ok? e a gente tira na verdade desse corpo todos os outros aspectos mais sutis que possam estar na verdade completamente levando o professor de Pilates para um caminho dessa integração corpomente que o Joseph Pilates ele preconiza. ok? Então olha só que interessante como automaticamente ao começar a inserir um caminho para o conceito de cadeia muscular eu preciso passar pela historicidade do método e preciso passar por essa questão da relação corpo-mente. Ok? E uma das coisas muito importantes eu vou até ler aqui para vocês porque para fazer essa live eu escrevi um texto porque é muito mais fácil organizar o meu pensamento quando eu escrevo porque aí eu consigo ter um roteiro para fazer a live porque não é fácil falar de um assunto durante uma hora aqui para vocês de um assunto com essa complexidade ok? Então eu escrevi e esse deslocamento de paradigma que eu venho batendo na tecla principalmente nas imersões na imersão passada e etc ele está relacionado com essa frase que eu achei que é uma frase muito importante é uma frase em que um autor ele está falando na verdade sobre o método GDS e ele também está falando dessa importância que o método GDS também dá a esse deslocamento de paradigma ok? e ele fala justamente que o método GDS ele valoriza a participação ativa na verdade do sujeito e o sujeito que eu estou dizendo aqui são os alunos ok no campo da prática enquanto a prática clínica metodológica do método GDS e a gente pode transferir isso na verdade para nossa prática também enquanto professores de Pilates porque a gente tem que entender que os nossos alunos quando a gente faz esse deslocamento de paradigma eles têm que ser pessoas implicadas no processo que eles vão viver ok e quando a gente pensa esse deslocamento de paradigma a gente precisa necessariamente considerar a pessoa que está à nossa frente como uma pessoa que tem uma subjetividade que tem características próprias e que todo o processo de transformação que ela vai vivenciar seja dentro do GDS seja dentro do método Pilates precisa ser uma transformação onde existe um sujeito com uma subjetividade implicada nesse processo o que eu estou querendo dizer para vocês é que você professor de Pilates sozinho não faz absolutamente nada ok você precisa na verdade entender que esse deslocamento de paradigma de um corpo que ele é só biológico de um corpo que é um corpo meramente físico e que dentro desse paradigma o professor de Pilates ele atua como um treinador de corpos como um treinador de um objeto corpo e esse objeto corpo ele na verdade o que a gente pode levar para ele é simplesmente pensar em levar aumento de força e aumento de flexibilidade puramente ganhar mobilidade ganhar estabilidade puramente e nada além disso tá certo então na verdade é uma ação em relação a um objeto corpo mecânico onde a gente vai pensar a saúde no sentido de melhorar uma condição de força de flexibilidade melhorar uma condição de mobilidade de estabilidade e isso é o que se reduz a nossa atividade no outro paradigma que é esse paradigma que eu vou entrar aqui e que o conceito de cadeia muscular é um conceito muito importante a gente necessariamente tem que olhar para aquela pessoa não como mais uma pessoa que tem um corpo mas como uma pessoa que é o próprio corpo assim como uma pessoa que é a sua própria condição mental e emocional e que a partir disso na verdade apresenta para a gente uma condição subjetiva corporal mental comportamental que vai estar sendo inserida na verdade dentro de uma metodologia dentro de um método de trabalho e que a partir disso a condição de saúde dela está relacionada não com uma ausência de doença mas com ela olhar às vezes para uma condição de doença entender que aquela condição de doença ela pode estar relacionada com uma linguagem ela pode estar relacionada com um sinal ela pode estar relacionada com um indicativo de que muitas instâncias da vida dela nessa relação podem estar sendo afetadas por alguma coisa então muitas vezes a doença ela no fundo ela faz parte de um processo para alcançar a grande saúde e o corpo nesse jogo todo ele não é um objeto ele é a possibilidade de expressão de tudo que está passando dentro daquela pessoa tá certo tudo bem muito bem a gente vai compreender um pouco mais como a nossa atuação profissional com o pilates pode levar esse aluno na verdade a ser a entrar no caminho de uma transformação a partir do momento que a gente começar agora a entender como que o conceito de cadeia muscular ele pode levar a gente a ampliar as nossas possibilidades de atuação ok muito bem então vamos lá primeira coisa da onde vem esse conceito de cadeia muscular o conceito de cadeia muscular que eu vou trazer aqui para vocês ele é um conceito que vem do método GDS o método GDS ele é um método que traz as iniciais do nome da criadora desse método que é a Godelive Dennis Stroff e é um método na verdade terapêutico de trabalho que olha para o ser humano de um ponto de vista holístico então ele já deixa esse paradigma biomédico de lado ok e que a partir disso ele ao olhar para esse ser humano ele entende que o ser humano na verdade que a nossa postura né o nosso corpo a nossa pulsão corporal ela na verdade é um reflexo né de aspectos morfo psico comportamentais ok muito bem então a Godelive entendia que o conceito de cadeia muscular ele é um conceito na verdade que remete principalmente o nosso corpo a uma espécie assim de unidade por quê porque o conceito de cadeia muscular ele vai na verdade remeter a ideia de que os músculos eles não funcionam isoladamente tá certo então os nossos músculos esse é um primeiro ponto importante da gente entender do conceito de cadeia muscular eles não funcionam isoladamente então a partir do momento em que o músculo contrai ou se tensiona ele se comunica com um outro e essa comunicação ela é feita normalmente por uma via de um tecido conjuntivo e de um tecido contrátil ou seja o próprio músculo tá certo e que portanto existem alguns conjuntos de músculos que vão se comunicar com outros formando um determinado tipo de cadeia de tensão miofacial e existem outros que vão se comunicar com outros formando um certo uma certa cadeia de tensão miofacial e ela vai dizer que fundamentalmente no corpo humano existem cinco cadeias musculares e que vão na verdade conduzir os nossos gestos por meio de cinco cadeias articulares ok uma outra coisa importante que a Godelive vai dizer também em relação a esse conceito de cadeia muscular é que essas cadeias musculares na verdade elas são meios de comunicação e expressão do sujeito com o mundo e também meios de apreensão do mundo e das experiências pelo próprio sujeito ok então necessariamente aí já está implicado uma certa ideia da Godelive olha só que coisa interessante e olha só como ela já consegue ir além do pensamento que o próprio Joseph deixa pra gente sobre essa questão da relação corpo e mente porque o Joseph ele fala muito só sobre essa questão de relação corpo e mente relação corpo e mente mas ele não dá uma certa fundamentação de como essa coisa vai se dar e a Godelive já por meio desse conceito de cadeia muscular ela já apresenta isso pra gente a partir do momento em que ela vai dizer que na verdade as cadeias musculares elas são justamente a condição de comunicação com o mundo e de expressão do sujeito e isso necessariamente está ligado com o que? com principalmente a condição emocional e afetiva da própria pessoa e também da condição comportamental dela de como ela se comporta em relação à experiência que ela está vivenciando tá certo? das características comportamentais que cada sujeito tem diante de um desafio diante de uma situação então eu Alexandre como eu me comporto diante de um desafio de fazer uma live como essa por exemplo como eu me comporto emocionalmente corporalmente que tipo de tensões que eu trago para o meu corpo que tipo de cadeia muscular que está mais presente num ato de fazer uma live por exemplo que é um ato que tem muito a ver com uma questão racional que tem muito a ver com uma questão de exposição né enfim de uma série de coisas ok? muito bem então entendido esse conceito de cadeia muscular né ela tem tanto um aspecto positivo como essa questão de que na verdade as cadeias musculares elas são a própria condição né de comunicação com o mundo de movimento né e por outro lado ela também tem um aspecto negativo que o próprio nome traz de ser na verdade muitas vezes uma condição de aprisionamento do próprio sujeito a partir do momento que uma determinada cadeia ela pode se desorganizar ok muito bem e então isso fez a Godelive na verdade começar a observar a atitude corporal das pessoas a pulsão corporal das pessoas principalmente na estática né e quando ela observava essa estática ela começou a entender que quando essas cadeias né eu falei de cinco cadeias ok ela denominou cadeia AM AM de anteromediana cadeia PM de pósteromediana cadeia AL de anterolateral cadeia PL de pósterolateral e uma cadeia que ela chamava de PAP que é uma cadeia que se localiza mais nessa parte mediana né do corpo mais intrínseca relacionada um pouco mais com a questão da respiração eu vou falar um pouco mais sobre essas cadeias um pouco mais lá na frente ok essas cadeias como a própria Marcia está falando são cadeias musculares que se relacionam entre si e que principalmente elas estão relacionadas também com o nosso processo de desenvolvimento motor tá certo alguém falou aqui em psicomotricidade e essas cadeias musculares elas estão relacionadas com o nosso desenvolvimento né neuropsicomotor de uma certa maneira até com uma certa cronologia aonde cada cadeia né no fundo vai ter uma determinada ênfase em um determinado momento de vida ok e eu vou falar um pouquinho mais sobre essa cronologia também quando eu for falar sobre o conceito da onda de crescimento da Godelive que eu acho que é o ponto principal e importante pra gente fazer uma reflexão sobre o próprio método tá bom então quando a gente pega os aspectos positivos relacionados ao conceito de cadeia muscular e o negativo que tá relacionado com essa questão de às vezes se uma cadeia tá ela entrou muito né ela foi muito hiper ativada possivelmente ela pode colocar esse sujeito em um certo aprisionamento que faz ele de uma certa forma não ter a possibilidade de se exprimir de se expressar de múltiplas formas ok e aí quando ela observava a postura corporal das pessoas de um ponto de vista mais arquetípico ela encontrava nesses excessos né dessas cinco cadeias quando uma delas estava um pouco mais em excesso ela acabava encontrando uma postura corporal arquetípica né que se repetia em muitas outras pessoas e etc curiosamente é nos livros do joseph pilates se você for ver o joseph ele também fazia essas observações né ele está fazendo aqui uma observação na verdade da postura das pessoas no plano sagital né então ele está observando como essas cadeias musculares elas estão se organizando ele não falava no conceito de cadeia muscular ok mas ele fazia essas observações e uma coisa interessante e que quando eu mostrei até lá no curso de formação que eu fiz de GDS né olha só essa foto aqui na verdade é a foto do joseph pilates representando certas atitudes corporais que ele observava é dos alunos dele tá certo e muito curiosamente isso aqui é uma são fotos anteriores né ao ano de 1960 possivelmente isso aqui deve estar entre aí os anos 40 eu não sei exatamente tá bom mas é uma foto que representa arquetipicamente exatamente as observações também que a Godelive fez ao longo da sua trajetória como por exemplo essa postura aqui ser uma postura né tipicamente representada por um excesso da cadeia que a Godelive chamava de cadeia PM póstero mediana né uma cadeia que quando se desorganiza ela projeta né o joelho pra trás ela tomba todos os centros de massa do corpo da que estão acima do pé bacia caixa torácica e cabeça à frente da linha do pé isso faz com que toda essa tensão posterior né póstero mediana se é fortaleça ainda mais pra poder segurar o corpo na gravidade e consequentemente tem uma desorganização da caixa torácica e por aí vai ok a Godelive representou isso em desenhos como esse desenho aqui ó tá certo mas olha só como é a mesma olha só gente isso é Godelive isso é Joseph ok só que possivelmente a Godelive ela não se baseou em nada do trabalho do Joseph ela não cita o Joseph em nada pra poder construir o trabalho dela mas ela se baseou em outros autores como a própria Bezier né enfim muitos outros autores ok mas de uma certa maneira isso mostra esse aspecto um pouco arquetípico né dessas posturas quando uma cadeia ela é muito marcada em um certo excesso e isso pode acabar provocando né um certo aprisionamento né da possibilidade do sujeito se expressar de uma outra forma então aqui ó por exemplo ó você já tem uma outra postura perceba como aqui o joelho tá flexionado aqui o joelho tá hiper estendido quando o joelho se flexiona dentro desse pivô né a tendência do corpo é projetar os centros de massa atrás de uma certa linha de gravidade né então é uma pulsão corporal posterior que faz com que o sujeito na verdade mantenha o seu tronco em uma posição de enrolamento ok caracterizando o que a Godelive chamava de cadeia AM que é essa cadeia que tá aqui ó representando a mesma postura que o próprio Joseph simulou ali no livro dele ok e depois aqui a gente tem uma outra postura representada por uma hiperextensão do joelho também só que aqui ao invés na verdade do peito tá projetado pra frente existe na verdade todo um desabamento do sujeito né nas suas próprias fáceas e articulações então um desabamento na verdade aonde praticamente não são os músculos que seguram o sujeito na sua posição estática mas a própria tensão miofacial né e ele fica apoiado nas suas próprias articulações aonde a Godelive vai determinar na verdade né uma cadeia muscular que ela chamava de PAP né aonde essa posição aqui mais desabada né descendente significa mais uma predominância da cadeia AP ok que são os músculos mais lordosantes tá certo então eu tô mostrando isso pra vocês pra vocês entenderem como é no fundo existe uma certa observação do Joseph em relação né a própria pulsão corporal dos seus alunos e como ele iria colocar o método a serviço de uma certa condição entre aspas corretiva ok porque o Joseph pensava um pouquinho sobre esse paradigma de uma certa condição de correção né e a Godelive já vai pensar a metodologia dela a partir já de um outro conceito então aqui tem uma certa divergência entre as metodologias que na verdade é o conceito de adaptabilidade ok então possivelmente nós professores de pilates ainda estamos muito é a gente ainda pensa muito a nossa atividade a partir de uma certa ideia de postura ideal aonde a gente busca transformar o corpo das pessoas a partir de uma certa ideia de postura ideal ok e a Godelive dentro da metodologia dela já começa a pensar na verdade de que possivelmente não existe uma postura ideal mas o que existe é dentro da característica de cada sujeito possivelmente cada um tem uma certa predominância relacionada a uma certa cadeia muscular a uma certa atitude comportamental e psicológica e que se esse sujeito tem liberdade para se expressar ótimo ele não precisa se enquadrar com nenhum tipo de postura ideal e quando ele não tem essa liberdade ele está muito aprisionado em função de alguma cadeia que está um pouco mais em excesso ou às vezes mais de uma então o tratamento tem que ser direcionado para proporcionar a essa pessoa na verdade um certo sentido de adaptabilidade para que ela consiga na verdade dentro da sua própria condição postural se colocar de outras maneiras tá certo ok muito bem aí tudo isso posto a partir do momento que a gente entendeu né que de uma certa forma esse conceito de cadeia muscular né ele é um conceito que está relacionado com essa ideia de um sujeito né que é um sujeito mais integrado né um sujeito aonde ele não tem um corpo mas ele é um corpo de um sujeito que tem certas características impotenciais e que essas características impotenciais podem estar relacionadas com a predominância de uma determinada cadeia ou de outra cadeia enfim né eu quero entrar um pouquinho com vocês agora na representação dessa figura eu não sei se dá para vocês verem aqui ó eu vou passar aqui ó a figura ok então essa figura é a Poliana fez uma pergunta aqui é ela sugere que no caso do cliente fazer um tratamento psicológico porque se depende do comportamento faz sentido né não na verdade não é assim que funciona Poliana na verdade o que a Godelive entende é que toda vez que você faz um trabalho seja ele um método de exercitação ou um método terapêutico voltado a uma prática corporal toda toda vez toda vez que você na verdade faz o o o seu paciente ou o seu cliente começar a perceber que ele tem uma característica própria corporal essa característica esse é o primeiro ponto gente olha só o primeiro ponto é você na verdade começar a levar o seu aluno a perceber a sua própria condição porque as vezes eles chegam sem sequer perceber essa condição tá certo então esse é o primeiro ponto faz o seu aluno perceber o seu estado corporal a sua condição postural ok depois começa a fazer ele perceber se dentro dessa condição postural possivelmente a gente encontra alguns bloqueios que faz esse sujeito de repente ter a dificuldade de fazer determinados tipos de movimento ou de expressar determinados tipos de gestos ok e a partir daí começar a levar a encaminhar o nosso caminho o nosso trabalho né pra uma certa liberdade de movimentos liberdade de expressão que podem sim fazer o sujeito começar a ter novas possibilidades inclusive afetivas e psicológicas então todo o processo é na verdade do corpo para o psicológico e não o contrário ok você não vai fazer o aluno deitar no seu reformer e vai perguntar pra ele qual é a sua condição existencial qual é entendeu o que aconteceu na vida dele etc não você vai trabalhar com o movimento o método GDS também vai trabalhar com o movimento ok tá certo agora quando a gente olha pra essa figura né da Godelive a gente vê que na base da onda o Jean Carlo ele tá falando uma coisa interessante aqui ó a Godelive buscava nas cadeias o entendimento da razão pela qual aquele sujeito sofria não é um ombro que dói ou uma coluna cervical mas o todo olha só olha só exatamente Jean Carlo e olha só como isso na verdade é um deslocamento de paradigma tá certo um deslocamento que ainda hoje a gente não consegue fazer e tanto o professor de pilates como o professor de educação física muitos fisioterapeutas sofrem com isso porque às vezes se responsabilizam por tirar a dor de uma pessoa em um primeiro momento e muitas vezes querendo fazer isso de um ponto de vista de uma relação simplesmente de causa e efeito e isso galera é impossível vocês não vão conseguir tá bom falando sobre uma outra uma outra coisa uma outra semelhança importante que só faltam dez minutos gente e eu preciso falar isso eu preciso fazer essa interpretação dessa onda pra gente entender como o método pilates no fundo ele também trabalha com todas essas questões principalmente a partir do momento que a ideia central do método a partir na verdade de uma metodologia que chegou pela escola da romana pra gente ok a ideia central e lógica que existe por trás desse método é fazer na verdade a gente colocar as pessoas para reviverem e reaprenderem a se movimentar a partir da lógica do desenvolvimento neuropsicomotor ok e a Godelive quando ela pensa o sujeito e quando ela pensa na verdade de como essas cadeias musculares elas vão se organizar ao longo do processo do nosso desenvolvimento ela pensa a partir na verdade dessa onda de crescimento que ela chama ok então nessa onda de crescimento vocês vão ver aqui que na base da onda existe uma criança em uma posição fetal ok em uma posição de enrolamento e essa posição de enrolamento envolve a predominância de uma cadeia muscular tá certo que ela chama de cadeia AM anteromediana uma cadeia localizada mais na região anterior do corpo né e mais mediana ok uma cadeia que quando se ativa normalmente ela faz o que ela promove os enrolamentos tá certo tá certo essa fase da vida é uma fase uma primeira fase que vai do zero até os três anos de idade uma fase mais sensitiva e afetiva aonde a criança tem muito pouca possibilidade de linguagem e de comunicação com o mundo tá certo aonde normalmente essa possibilidade tá relacionada principalmente com gestos involuntários né com o choro ok e com o retezar de músculos quando ela entra em sofrimento entrando precocemente em um estado de extensão do corpo e que a partir do momento em que a mãe entende essa linguagem e promove a necessidade da criança né ela pode na verdade a partir daí voltar para uma certa posição mais confortável né afetivamente e corporalmente que tá relacionado com essa posição do enrolamento ok depois com o nosso desenvolvimento neuropsicomotor a gente vai chegar a desenvolver movimentos a desenvolver na verdade toda uma estrutura de linguagem aonde a criança vai poder chegar a sentar e essa postura sentada ela pode ser representada por essa cadeia PAP mais vinculada na verdade com uma cadeia PA que são músculos mais antigravitários ok mais intrínsecos principalmente músculos que estão uma representação desses músculos por exemplo são os próprios multífidos né músculos muito intrínsecos ali na coluna músculos que na verdade são propriamente ligamentos ativos ok ali na estrutura da coluna que são ativos principalmente na inspiração e que quando a criança vai desenvolvendo na verdade a capacidade dela de linguagem ela começa a desenvolver principalmente a interpretação simbólica né de linguagem da mãe e do próprio mundo ela começa a desenvolver a fantasia ela começa a desenvolver então é muito comum crianças nessa fase que vai dos 3 aos 6 anos de idade né e eu sei disso porque eu tenho os meus filhos em casa são crianças que desenvolvem muito a fantasia a imaginação né isso tudo está relacionado com uma certa cadeia que tem uma representação comportamental de um certo idealismo que lá na frente na idade adulta pode estar relacionado com pessoas por exemplo muito religiosas né que estão na verdade buscando algo além do mundo físico e que essa cadeia que é uma cadeia antigravitária uma cadeia que leva a pessoa pra cima e que no pilates a gente possivelmente ativa muito ela quando a gente pede esse crescimento axial né é uma cadeia muscular que vai proporcionar pra criança na verdade esse estado dela poder ficar sentadinha ok e depois na fase mais aqui na crista da onda né no ápice dessa onda que é por volta ali dos 7 anos de idade aonde a criança coincidentemente vai desenvolver muito mais a sua linguagem já vai coincidentemente tá entrando né no ensino fundamental vai desenvolver toda a sua capacidade analítica reflexiva né raciocínio lógico né e etc é uma fase aonde a cadeia aonde a Godelive coloca como predominantemente uma cadeia que ela chama de PM uma cadeia mais póstero mediana tá certo mais póstero mediana que é na verdade essa cadeia posterior do corpo né que tem na verdade como representação simbólica as pessoas que são pessoas extremamente ativas né que se colocam sempre com um pensamento não no aqui agora mas no futuro né então elas se colocam em movimento elas se colocam em ação são pessoas extremamente mais racionais né e que é trazem no seu corpo possivelmente marcas dessa cadeia mais presentes ok e que ao longo do desenvolvimento isso vai se dar propriamente né esse desenvolvimento dessa cadeia mais aqui nessa onda do crescimento nessa fase dos sete anos de idade ok agora quando eu vejo isso aqui enrolamento né depois cadeia PAP cadeia PA né a possibilidade de sentar depois a cadeia pós-tero-mediana cadeia PM quando eu vejo isso aqui eu necessariamente remeto as minhas reflexões para o método pilates de como cronologicamente o método pilates em si ele também vai proporcionar o estímulo dessas cadeias ao longo do seu processo de uma maneira muito digamos assim é convergente com essa proposta que a Godelive coloca da metodologia dela então no sistema básico do método os enrolamentos vão estar muito mais presentes ok né depois no é no próprio sistema básico a gente já começa também a colocar o aluno em posições mais sentadas em exercícios onde ele vai estimular um pouco mais essa cadeia PA né que a gente chama essa cadeia PAP ok aonde esses músculos mais intrínsecos da coluna vão começar a ser mais trabalhados tá certo e depois no sistema intermediário essa cadeia PM né que eu relacionei ali que a Godelive relaciona né com essa atitude né de um peito aberto perante a vida para a criança se lançar né o adolescente na verdade se lançar para o mundo é onde a gente vai começar a trabalhar mais com essa cadeia posterior né enfatizar um pouco mais isso dentro de um sistema mais intermediário né e e no fundo o que nós professores de Pilates a gente precisa entender é que no fundo a saúde que a gente quer para os nossos alunos tá relacionado muito com um conceito que a própria Godelive né dentro do seu método traz pra gente que é esse conceito de alternância e de adaptabilidade então pra fechar essa história toda é o que eu quero que vocês entendam o que eu quero que vocês saiam dessa live né com com esse conceito na cabeça de que na verdade todo ser humano quando ele chega na sua frente todo sujeito quando ele chega na sua frente ele chega a partir de uma história de vida essa história de vida tá representada por um momento aonde ele tá passando por um momento que pode tá representado por algum momento dessa onda aqui ó tá certo por algum momento dessa onda aqui e mesmo que a gente não entenda nada de cadeias musculares mas a gente entende de pilates a gente a gente precisa entender que respeitar esse momento significa você não querer enquadrar o seu aluno em uma postura ideal mas tentar entender afinal de contas o que essa postura corporal tá representando pra aquele corpo pra aquele sujeito pra aquele momento de vida e a partir e a partir disso desenvolver o seu trabalho com o pilates de uma maneira em que você consiga levar pra ele esses conceitos de adaptabilidade e esses e esse conceito de alternância aonde na verdade ele pode fluir mais os movimentos né e essas cadeias possam se conversar muito mais dentro de um campo de complementaridade beleza eu só vou fazer o fechamento e aí eu vou abrir também pra perguntas pra vocês perguntarem pra gente tentar fazer alguma coisa aqui juntos também ok e e enfim confesso a vocês que é não foi uma live fácil pra eu fazer mas me sinto muito satisfeito de ter conseguido desenvolver né esse esse raciocínio entre um dia tumultuado ou seja entre um dia que você tem que resolver problema de gás na sua casa é é dar atenção pros seus filhos que não estão indo pra escola tem que ficar em casa né resolver problemas do trabalho enfim no meio de tudo isso a gente ainda conseguir é ter um certo tempo pra desenvolver um raciocínio parar estudar e fazer uma live como essa exige na verdade uma condição de adaptabilidade muito grande ok ou seja cadeia PAP que é a marca do meu da minha tipologia da minha atitude comportamental tá certo então eu tenho uma facilidade grande de me adaptar a diferentes situações e isso tá relacionado com a minha característica e o Pilates enquanto uma atividade que eu escolhi pra me trabalhar e pra me desenvolver é uma atividade é um método de trabalho em que ele precisa me ajudar nesse processo e como que ele faz isso? preparando o meu corpo pra que cada vez mais o meu corpo possa estar apto para se adaptar as diferentes situações da minha vida seja ela do ponto de vista de atividades cotidianas seja ela do ponto de vista de uma solicitação mais expressiva de se expressar física mentalmente espiritualmente né é em todos esses aspectos ok então isso é a grande saúde tá bom isso é você colocar e olha só que isso não está relacionado com a ausência de doença tá bom galera é eu queria finalizar só com um trechinho aqui de um texto que eu tava lendo do método GDS um texto muito importante é e aí depois eu vou abrir para perguntas e aí a gente vai batendo um papo tá bom então esse trecho diz o seguinte ó pois é pelos estudos do método GDS temos uma boa notícia graças a tria de dinâmica das cadeias musculares um certo congelamento dos movimentos não acontecerá ou seja a combinação de ações de três cadeias musculares geradoras de movimento possibilitará as alternâncias do nosso comportamento desde que a tensão dos músculos possa transitar livremente pelo corpo e estejam em relação com as nossas emoções logo estar vivo de verdade é poder variar as nossas expressões corporais segundo os contextos em que nos encontramos a tria de dinâmica a PPL a L que são três cadeias musculares é responsável pelas passagens entre os pontos a MPA PM da onda isso quer dizer o seguinte às vezes precisamos deixar o dengo do filho olha só que coisa legal isso às vezes precisamos deixar o dengo do filho o colo das pessoas que amamos para sair de casa pegar um transporte chegar ao trabalho e resolver os problemas profissionais da melhor maneira possível não tem jeito são esses incessantes movimentos que fazemos de nos lançarmos em direção ao mundo para trocar com as pessoas ou ainda brigar com um caminho que acreditamos ser o melhor e entre tantas outras situações também e entre tantas situações que também possam voltar para o nosso espaço e lidar com o nosso mundo interior repleto de experiências vividas e compartilhadas eu achei isso tão bonito que na verdade no fundo o que esse conceito de cadeia muscular ele traz para a gente é que a vida ela realmente é movimento um movimento que se relaciona com o fato de muitas vezes a gente estar em uma uma condição de se voltar um pouco mais para si mesmo cadeia M ou ao mesmo tempo de buscar a relação com o mundo cadeia L cadeia PL de buscar uma um um ideal a ser alcançado né uma uma crença uma espiritualidade cadeia PAP e de também buscar os nossos objetivos né de fazer a nossa vontade se valer é dentro da nossa caminhada cadeia PM ok então diferentes cadeias musculares se conversando entre si relacionadas com determinados tipos de comportamento de padrões emocionais formando na verdade uma espécie assim de é abecedário né de alfabeto de linguagem e gestos corporais da qual a gente não pode prescindir de nenhum deles ok então um bom trabalho corporal envolve necessariamente a gente oferecer para os nossos alunos todas essas possibilidades de linguagem tá bom então eu finalizo a minha apresentação sobre cadeias musculares com essa colocação e a partir daí eu tô aberto se você tiver alguma pergunta eu respondo se não eu saio dessa minha condição de exposição para a minha condição de se voltar em si mesmo indo para o aconchego do meu lar para que eu possa desfrutar da minha própria companhia e olha só gente a responsabilidade que a gente tem tá dando risada né Luciano que a gente tem perante a sociedade né perante o nosso aluno e perante nós mesmos eu que agradeço Paolo eu que agradeço a sua companhia o seu a sua disponibilidade aliás de tantas pessoas que estiveram aqui né eu sei que também hoje tinha uma live aí muito bacana né e então dividir a atenção aí eu sei que hoje foi um mas agradeço né não só nas fáceas né elas não ficam contidas só nas fáceas elas ficam contidas o palco das emoções é o nosso próprio corpo então outros tecidos também e o próprio o próprio tecido muscular também é um assunto complexo é complexo porque essa e apaixonante é verdade porque essa essa quebra de paradigma ela ela não pode ela não pode ser de outra forma se não por esse viés da complexidade né agora a gente tem que tirar daqui dessa live alguns conceitos fundamentais ok então que a gente pode levar pra nossa prática e a primeira coisa é vocês tirarem da cabeça de vocês essa ideia de que existe um padrão postural ideal a segunda coisa é vocês tirarem da ideia e da prática de vocês de que vocês podem tudo e o aluno de vocês muitas vezes não pode nada ok ou seja a transformação só vai acontecer se o seu aluno estiver implicado nesse processo e pra ele estar implicado ele precisa entender que o que você está fazendo não é meramente uma atividade de fitness ok que serve pra fortalecer e alongar músculos mas é uma atividade que vai proporcionar a ele um resgate desse processo do desenvolvimento neuromotor isso é outra coisa alguma pergunta gente olha só é assim obviamente que eu não teria condição de fazer um curso de GDS em uma live e nem muito menos em algum outro lugar porque eu não tenho condição disso ok mas é a Luciana está falando que ela estudou no RPG que o excesso de uma das posturas nos levam a dor podemos vivenciá-las várias vezes ao dia então é mais ou menos essa essa linha de pensamento também da Godelive né só que não necessariamente assim obviamente que o hábito de você ficar em uma só posição obviamente que do ponto de vista mecânico pode sobrecarregar né o seu corpo do ponto de vista músculo articular ok e isso pode gerar uma tensão e pode gerar dor né mas repara que a Godelive ela coloca na verdade essa conversa também também em uma outra perspectiva que é a perspectiva psicocomportamental ok o que mais gente a Roseli está falando que fez o curso né e é complexo e precisa voltar a fazer eu quero ver se eu trago em alguma outra live um especialista em GDS para que a gente possa na verdade fazer algumas perguntas relacionadas ao aspecto da construção dos exercícios tá bom porque a gente pode pensar assim ó lembra que eu mostrei para vocês lá que existem certas pulsões arquetípicas arquetípicas né então como a gente pode construir um movimento de enrolamento por exemplo para alguém que já está mais enroladinho em si mesmo como a gente pode construir um movimento de extensão da coluna para alguém que já é uma postura né de um peito aberto preparado para a luta e para encarar a vida entende como a gente pode propor uma atividade de pilates para alguém que já está numa condição PAP e que tem uma certa retificação importante por ter na verdade essa cadeia antigravitária muito ativa então um corpo que de repente está meio que sem base aquele sujeito que está realmente numa postura mais retificada enfim como que a gente pode propor esses movimentos para essas pessoas entende então esses são outros assuntos que a gente pode tratar numa outra live beleza gente então descansem em paz fiquem com Deus reflitam e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um assunto relacionado a essa parte de cadeias musculares e consequentemente eu vou trazer um pouco mais essa parte de construção de movimento tá bom um beijão um abração para vocês fiquem com Deus e até mais fui amém